Após o desempenho histórico do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, o esporte foi pauta na Assembleia Legislativa Durante a sessão ordinária de terça-feira, 10 de agosto, deputados enalteceram a atuação dos atletas catarinenses na competição e também defenderam uma política de maior investimento no setor esportivo de Santa Catarina A deputada Marlene Fengler disse ter encaminhado uma indicação ao governador Carlos Moisés pedindo que caso o governo federal não aprove as verbas estaduais para recapiamento de rodovias parte desse dinheiro seja destinado a criação de um programa de apoio ao esporte no estado Eu acho que nós precisamos incentivar, estimular e não só isso, promover através do investimento mesmo do estado em estruturas esportivas adequadas para que os nossos estudantes, para que os nossos jovens, as nossas crianças aqui em Santa Catarina tenham no esporte uma parte da sua formação e também uma possibilidade, uma oportunidade de mudar de vida Após a fala da deputada Marlene Fengler, o deputado Silvio Drever que também defendeu que o esporte catarinense se tivesse, abre aspas, uma política pública permanente de investimentos, fecha aspas Outra deputada a se manifestar foi Luciane Carminati Enalteceu o programa federal Bolsa Atleta como um importante trabalho de base com jovens Isso prova que com um investimento muito pequeno é possível termos resultados extraordinários Eu diria que não é só a medalha no peito, é o que significa do ponto de vista da inclusão e o que significa mais ainda do ponto de vista de futuro, de perspectiva Então, acho que nós temos que olhar sim para a necessidade de investimentos nessa criançada, nessa juventude nos atletas como um todo Vera Atleta, eu espero que vocês tenham not reputado Graças a Deus,ảo, será que vocês tenham notado? Obrigado.